Música Se você me olhar Vou querer se entregar E depois namorar Com os que são E hoje vai rolar Com o cara de mim Com a sala de mamar Pelo de você Vou querer se entregar Com a sala de mamar E depois namorar Com o cara de mim E depois namorar Não sabe E hoje vai rolar E hoje vai rolar Não vai rolar Com o cara de mim Com o cara de mim Se você me olhar Vou querer se pegar Eu sou todos e agora Os que são todos e hoje estão Fogado, a menina, a saca e malada Quero te conserar a rodar E Eden Marcel Cora Rota a menina, a saca e malada Deixa eu te separar E hoje vai rolar O gente, gente, eu peguei assim Joi, amei É o publishing de lidar O gente, gente, gente O gente que, gente O gente Tchau, tchau.